O preço do milho na Seasa se encontra estável. A quantidade de espigas ofertadas já é 25% maior que no ano passado. Por isso o preço não sobe. Também é o mesmo, de R$ 15 a R$ 25 a mão com 50 espigas. Quem leva grandes quantidades tem direito a desconto. A baixa é um pouco mais. A marba é baixa. Pernambuco responde pela grande maioria do milho que chega aqui na Seasa para venda. 70% é daqui do estado, mas a presença do produto de outras partes do Nordeste também é forte, como do Rio Grande do Norte e do Ceará. Segundo o diretor operacional da Seasa, o clima contribui para o aumento da oferta e o controle dos preços. A gente registra um movimento maior de oferta de milho na ordem de 25% em relação ao ano passado. O que é ser uma para o consumidor, uma vez que os preços estão no mesmo patamar do ano passado. Mesmo sabendo que esse ano tivemos aumento do custo de produção, mas o valor está no mesmo do ano passado. Veja as principais cidades fornecedoras de milho para a Seasa. Pacira, Ibimirim, Barra de Guabiraba, Gravatá e Camusim de São Félix. Os clientes estão só no começo da animação pelo milho. Essa dona de casa levou 25 espigas. Comprou caro ou comprou barato? Razoável. No preço? É. Vai fazer o que com tanto milho? Com meio cozido.